Olá meu amigo, minha amiga tudo bem? Que Deus abençoe grandiosamente. Hoje eu vim mostrar esse vídeo para mostrar para você a semente da barba da serpente que é uma planta de forração muitíssimo linda ela decora um jardim maravilhoso tá bom a planta barba da serpente você pode trabalhar ela assim em volta plantar tipo assim você vai plantar uma cica evoluta em volta da cica evoluta você planta ela se vai plantar uma pata de elefante em volta você vai plantar ela se você vai plantar outro tipo de planta e de sória também dá um real se decora fica super bonito essa linda planta maravilhosa gente tá então hoje nós vamos também lavar essa semente agora tá e vamos fazer aqui o vídeo pra você tá lavar ela tá lava o palavra lava ela e daqui já deu um já tive um prejuízo aqui agora agora perdi a maior parte da semente não perdi porque o filtro né desculpa que a água tá meio suja porque a água que eu lavo a semente né e essa água aqui eu eu acabo né e aproveitando ela entendeu eu vou colocar aqui aqui ela fica melhor ela não vai não vou ter prejuízo mais igual já tive né então eu vou plantar eu vou colocar mais um pouco de água aqui né dessa mesma água aqui na 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 semente da barba da serpente e vou dar uma uma pegada tá nós também vamos plantar ela tá é o mesmo procedimento tá gente que nós vamos fazer com a outra planta que nós fizemos nós trabalhamos do esparvo tá e agora nós vamos trabalhar com essa baba da serpente aqui também tá que a baba da serpente também ela esse daqui ó tá vendo essa aqui é uma semente da baba da serpente aqui dentro é a semente essa parte graúda que você tá vendo aqui ó é a semente tá essa daqui ó tá vendo ela fica aqui coberta com essa pequena pele da da frango certo aí nós vamos também colocar ela na bandeja tá e vamos né mostrar pra vocês depois de de botada que eu tenho certeza que nós vamos voltar a gente já jogou a vez em cada correria não dá tempo a vida até atraso plantio né mas é assim mesmo né então a gente vai vai aproveitar essa daqui tá e vamos usar é como se diz nós vamos agora nós vamos colocar ela na bandeja tá e mostrar pra você no futuro essa aqui eu vou colocar ela na área vou jogar na área tá na área tá aqui essa aqui vou jogar na área tá não sei se eu tive de alguém na área se eu se eu não tenho ela na área se eu vi de alguém no futuro sou eu vou colocar ela separado aqui tá tá separada e vou depois a gente vai acompanhá-la na na sua germinação tá bom então a baba da serpente você encontra com maior facilidade nas praças você encontra em grandes canteiros né você encontra essa semente das babas da serpente em grandes cidades então essa aqui são todas as sementes que você está vendo as babas da serpente e agora nós vamos plantar ela em local em uma bandeja nós vamos plantar ela vamos colocar nessa bandeja aqui vamos colocar as terras aqui uma terra orgânica uma terra bastante forte essa terra aqui é bastante forte aí depois nós vamos fazer a divisão dela bom aí certo aí agora nós vamos pegar as sementes aqui vamos jogar ela aqui sim certo ó aqui em cima para você acompanhar o nosso vídeo né que você vai ver como vai vir para brotar todas as sementes aqui certo aí nós vamos agora despejar isso aqui ó aí vamos dar uma pequena espalhada tá só não pode ficar na sombra certo aí nós vamos pegar aquela terra escura é a terra leve então tá aí mais um vídeo maravilhoso que eu tenho certeza que vocês gostaram né não dá uma pequena olhada sempre é bom dar uma encharcada tá isso pode ficar aproveitar a água não foi então tá aí então daí como plantar como semear as sementes da planta babas da serpente ok então forte abraço para você ficar com deus e que deus ameite você grandiosamente fica com deus e deus protege deus te clare e vai de você a sua forma aproveita também dá um like se inscreve no nosso canal